Bom dia galera, espero que todos estejam muito bem, agora 7 e 10 da manhã, 14 graus, muita neblina, bastante garoa e uma manhã abafada. Na madrugada de ontem, meus queridos, eu maratonei os vídeos do canal novo do tiozinho da oração e do Juju. Cara, os vídeos são engraçadíssimos, a gente ri até a barriga doer, estou sendo bem sincero com vocês. Na manhã de hoje, eu encontrei um videozinho no feed das minhas inscrições do Marcos Araújo, com um título que é assim ó, certeiro na minha opinião. O título diz mais ou menos assim, que o tiozinho fez uma limonada do limão que recebeu. Cara, é alucinante você parar para pensar que um canal pequenininho, um canal secundário, digamos assim, porque o canal principal deles está bloqueadão, faz em poucas horas milhares de visualizações, não sei se 3 mil, 5 mil por vídeo. E o título do Marcos Araújo é perfeito, porque alguém que viveu uma situação tão dramática, tão dolorosa, sabe? Um sofrimento tão grande quanto o Luiz César, conseguir traduzir isso de uma maneira bem-humorada, isso é muito especial. Isso é muito especial. E tão especial quanto isso é a gente que está aqui do outro lado assistir uma pessoa desabrochando, assistir uma pessoa se encontrando numa nova área, num novo jeitão de fazer vídeos, sabe? É claro que os vídeos têm uma seriedade subjetiva sim, que se você parar para pensar que tudo aquilo que ele está dizendo é contado de maneira bem-humorada, cara, você pensa em muitas coisas, é bem complicado. Mas ao mesmo tempo isso parece que tem surtido um efeito, né? Inclusive nas pessoas fictícias, né? Fictícias, é tudo fictício, diga-se de passagem, ali representadas, né? Pode ser que você esteja aí do outro lado, fique até surpreso com aquilo que eu vou dizer, mas ontem eu assisti a recortes da live das pessoas fictícias ali representadas, né? A turma do Pix, e fiquei extremamente surpreso, extremamente surpreso, né? Por quê? Porque parece que os sujeitos estão muito bem orientados, ou parece que estão aprendendo com os próprios erros, estão descobrindo que seja uma instituição ela qual for, religiosa, empresarial, com ou sem fins lucrativos, ela precisa apresentar uma imagem positiva, ela precisa apresentar uma imagem que seja facilmente deglutível, que as pessoas consigam engolir com um pouquinho mais de facilidade. Alguém imagina que exista transformação instantânea? Poxa, show de bola! Se essa transformação instantânea de caráter, de personalidade existe, eu não sei, porque eu ouvia muito se dizer, eu sou desta forma, eu sou desta forma, essa é a minha natureza, eu não vou mudar a minha natureza, e eu aqui do lado de cá pensando um milhão de vezes, mas espera, Jesus veio e disse que vai fazer de você uma nova criatura, tudo se fez novo, inclusive a tua natureza, né? Então, pelo menos no discurso, se espera que a natureza das pessoas mudem. Mas é legal, porque a imagem que ali se vê, aquilo que se mostra, aquilo que se vende, está sim, com todo respeito, se aproximando daquilo que se espera. E eu espero, do fundo do meu coração, que as coisas caminhem assim, pelo menos diante das câmeras. Mas é fundamental que, diante das câmeras e com as câmeras desligadas, as coisas tenham um determinado equilíbrio, tenham uma determinada similaridade, né? É claro que, como todo empreendimento, né? Porque, duas coisas importantes. As nossas vidas são empreendimentos pessoais, particulares nossos. Os nossos canais são empreendimentos, são nossas empresas e devem ser bem cuidados. E as associações e instituições também são empreendimentos, que precisam receber um cuidado muito especial. É claro que a gente sabe, né? Infelizmente, que alguns abacaxis precisem ser descascados. As pessoas precisem lidar com alguns pepinos e com algumas coisas que acontecem. O que se espera é que as pessoas não lidem com estes problemas de forma inapropriada, de forma criminosa. Seja você quem for, né? Seja você dono de canal, seja você dono de um empreendimento, seja você... Não importa, né? É fundamental que as coisas sejam resolvidas se utilizando dos mecanismos legais em todos os espaços das nossas vidas. Não adianta você, pelo fato de estar aqui no YouTube, tentar resolver as coisas na sacanagem. Não é porque eu tenho um canal grande e, eventualmente, você é um pequeno ou você é um grande e eu um canal pequeno, que você vai procurar formas estranhas de resolver. E é muito engraçado, né? Que a gente percebe que o fanatismo de determinadas pessoas ou o lado mal de determinadas pessoas parece que aflora nessas horas. Eu tenho assistido tanta gente se propor, se oferecer, né? Se entregar de corpo e alma para fazer o trabalho sujo por aqueles que não podem aparecer de forma negativa nas quatro linhas da plataforma. Engraçado, e essas pessoas imaginam que estão fazendo um grande trabalho. Estas pessoas acreditam que têm as costas quentes porque estão fazendo o trabalho para aqueles que têm trezentos, quatrocentos, quinhentos mil inscritos, eventualmente um milhão de inscritos e, na hora que precisar, poderá contar com essas pessoas. É, às vezes a pessoa imagina, poxa, eu estou me relacionando... Isso me lembra muito corrupção, sabe? Me lembra muito corrupção. Como é que... O que acontece para que pessoas simples se envolvam com pessoas corruptas, poderosas, né? Às vezes as pessoas imaginam o seguinte, olha, eu vou poder me relacionar com esta pessoa tão importante. Eu vou poder me relacionar com esta ou com este que tem visibilidade. Eu vou poder sentar à mesa para fazer refeições com ele. Eu vou poder dirigir o carrão bacana que ele tem. Eu vou poder, no caso do YouTube, é claro, agora outra coisa, vou poder receber o apoio dessa pessoa para que o meu canal cresça, as migalhas daquele canal venham sobre o meu, né? E muitas vezes se oferecem para fazer o trabalho sujo, para que a sacanagem toda aconteça. O problema é que a hora que o bicho pega, cada um vai para o seu lado. A hora que o bicho pega, ninguém oferece assessoria jurídica, ninguém oferece para se posicionar, ninguém cai em defesa destas pessoas que, num primeiro momento, se propuseram a defender estas pessoas tão famosas. E aí que a confusão começa, né? Porque, num primeiro momento, quando você defende o teu ídolo, quando você defende aquela pessoa por quem você é apaixonada, quando você se oferece para estar ali tão pertinho e ele diz, né? E ele oferece a amizade dele, o carinho dele, para que você faça o serviço, você imagina que você é alguém bem quisto, você se imagina amado ou amada. Mas, na hora que o bicho pega, cada um vai cuidar de si. Na hora que o bicho pega, é cada um por si, Deus por todos. Por isso a importância de se cumprir as leis, por isso a importância de se cumprir as regras de convivência. E aqui na plataforma, a importância de se cumprir as diretrizes. Nesse momento, quando a mágoa começa a bater no coração, porque os poderosos não podem se esquecer. Os poderosos precisam continuar ali, alisando a cabeça dos seus servos, passando a mão na cabeça dos subservientes, para que os subservientes, em algum momento, não explodam. E cheguem e falem, não, vou revelar. Olha, foi tudo pedido, foi tudo solicitado, a ideia era assim, olha, a gente precisa calar fulano, então a gente vai fazer tudo aquilo que for possível. E eu me propus a fazer com a anuência de fulano, com a anuência de beltrano, né? Mas nessas horas, cada um vai cuidar de si. E tudo isso, né? E aí você precisa escolher, vou pagar a conta dessa história sozinho? Sozinha? Ou eu vou abrir o jogo e vou trazer todo mundo para a confusão? Complicado tudo isso, né? Complicado. Como é esse mundo? Quanta subjetividade, quantos tentáculos. Gente, grave isso na sua cabeça. Grave isso na sua cabeça. Você está ouvindo isso de alguém que não é cristão. Não há nada que seja dito ao pé do ouvido, que não venha a ser gritado de cima dos telhados. Não há nada que seja dito em escondido, em oculto, que não venha a ser revelado. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso nas suas relações familiares. Isso é uma coisa que eu ensino para a minha família, na privacidade, muitas vezes, de uma viagem particular com os meus filhos ali. Simplesmente, quando a conversa começa a tomar um determinado rumo, quando alguém começa a assumir o protagonismo da conversa e essa pessoa não está presente, e eu começo a sentir, eu falo, parou. Pode ser familiar, pode ser parente, pode ser amigo, pode ser próximo. A gente não fala de ninguém. A gente não fala de ninguém. A não ser que seja em público, na frente desta pessoa. Por quê? Porque aquilo que é dito ao pé do ouvido vai ser gritado de cima dos telhados. E os cristãos esquecem tudo isso. Os cristãos esquecem a humildade. Os cristãos esqueceram de pedir perdão. Os cristãos estão cada dia mais arrogantes. A prepotência dos cristãos tem tomado conta da sua mentalidade, sabe? A questão é, eu peço perdão para você que está aí do outro lado, porém, você deve pedir perdão para mim. Eu peço perdão para você que está aí do outro lado, porém, você tem que lembrar que você também me fez. Não é assim que funciona. Cristão de verdade assume o erro. Ah, e se alguém fez alguma coisa errada para mim, já perdoei, já perdoei. Não há essa busca eterna por... Eu fiz, mas você também fez. Isso é birra. Isso não é cristianismo. Isso é birra. Se eu fiz mal a João, eu abro a minha câmera e digo João, João César, fulano, ciclano, eu errei com você. Me perdoa. Pronto, acabou, terminou. Eu acho que a gente vai chegar ainda a esse nível em algum momento. Em breve, eu espero que a gente chegue sim. Os poréns precisam se encerrar nesse meio cristão. Precisam se encerrar. Os poréns. Mas você. Mas você também. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Poxa, gente, sempre alguma coisa, sempre uma vírgula, cara, não é assim. Não é assim, tá? Escolha ser cristão de um jeitinho diferente. Quem sabe sendo um não cristão como eu. Bom dia.